Um maluco no pedaço, é uma série de televisão americana popular dos anos 90 estrelada por Will Smith, como um jovem de Filadélfia, que se muda para Los Angeles, para morar com seus tios ricos. Se você tem alguma curiosidade específica sobre a série, ou algum de seus personagens, posso tentar ajudá-lo a responder a série, foi criada por Andy Borowitz e Susan Borowitz. O conceito original foi baseado na vida do rapero e ator Will Smith, a música tema icônica You Want Me To Be You, foi escrita e cantada pelo próprio Will Smith, e se tornou um dos temas mais famosos da televisão.